Papá, papá, papá É o samba rock do irmão Mas eu só ponho bebop no meu samba Quando o tio sangue pegar no purim Quando ele pegar no pandeiro e nos abombar Quando ele entender que o samba não é rumba E eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Para gundegundegum Papi, papi, papá Papi, papi, papá Papi, papá Quero ver a grande confusão